Hoje eu fui no banheiro lá do shopping E aí, quando eu tava saindo do banheiro, gente, olha só Tinha um menino saindo do banheiro, só que ele era muito bonito E aí eu olhei pra ele, assim, tipo Eu passei, ele passou Eu olhei pra ele assim, ele olhou pra mim assim Aí eu fui no banheiro, né Soltei aquele dinossauro Dá pra perder a gente rex Eu não desse descarga, ele gritava mamãe Ele estava na porta do banheiro Na saída, na porta Mexendo no celular Eu andei ainda os 10 passos Ali ainda E aí eu olhei pra trás E ele estava me olhando Só que, gente, como é que você procede ali a situação? Se você percebe que é uma pessoa que está dando em cima de você Como é que você procede ali?